Fábio, essa situação era até certo ponto previsível, a pandemia desarranjou as cadeias globais de produção. A questão é, o governo tem gerido de forma adequada esse problema? Eu acho que o governo tem tido muita dificuldade nessa gestão, até porque eu que vivi muita inflação lá atrás, quer dizer, eu acho que a inflação tem um aspecto psicológico muito importante, quer dizer, às vezes você aumenta o preço pela expectativa da inflação e nem sempre ela se realiza. Então, eu acho que o governo tem tido dificuldades de um bom gerenciamento da moeda e, portanto, um problema de inflação. Inclusive, o tema do déficit também, quer dizer, aqui se colocou muito a culpa de São Pedro, mas eu acho que tem outras responsabilidades, inclusive ligadas à gestão do déficit público e como o Brasil e esse governo estão lidando com isso. Quer dizer, a questão do teto dos gastos e a questão de se gastar além do que se arrecada. Isso tem uma força inflacionária que é a gestão. Então, eu acho que o governo poderia ter ido muito melhor nisso e se preparado para a inflação, que é agravada pelas circunstâncias que foram colocadas aqui. Essas questões que você colocou afetam o câmbio, né? E o câmbio pressiona os preços. Patrícia, é possível ter crescimento num cenário de instabilidade política como a gente tem vivido nos últimos anos? Pois é, Rodrigo. O problema é que, com instabilidade política, isso vem pressionando o câmbio. E quanto mais o câmbio tinha dado uma aliviada, o real tinha se valorizado, aí voltou a se desvalorizar. E com isso, isso pressiona a inflação, impede que o Banco Central breque essa política de aperto monetário, de elevação dos juros. Os juros já estão a mais de 12%. Isso afeta o crescimento. Então, depende diretamente do comportamento do governo, da política econômica do governo, que tem estado muito eleitoreira nesses meses finais aí, antes da eleição de outubro, para você não ter uma pressão no dólar. Porque enquanto houver essa pressão no dólar, vai ser impossível o Banco Central parar com essa rodada de elevações dos juros. E isso afeta o crescimento. Os nossos pré-candidatos têm tratado do tema de forma adequada? Eu acho que pouco, né? Eu acho que, infelizmente, a campanha eleitoral, ela tem sido muito pautada por, na minha opinião, temas periféricos, que eu acho que é uma estratégia de desviar para os graves problemas que o Brasil está vivendo. Quer dizer, então, acho que, inclusive, o presidente tem muita capacidade de gerar polêmicas que, na minha opinião, são pouco relevantes dentro do contexto brasileiro. Quer dizer, das dificuldades, dos desafios. E eu acho que alguns candidatos caem nessa armadilha, que é entrar nessa pauta, nessa pauta de comportamento, de assuntos que, na minha opinião, são muito pouco relevantes, polêmicas com o Supremo Tribunal Federal, que monopolizam a atenção do cidadão e desviam para essa agenda que nós devíamos estar discutindo para o ano de 2023 e para adiante. Então, infelizmente, eu acho que é proposital essa tentativa de tirar do país real e remeter para temas, na minha opinião, que são pouco relevantes nesse momento. Obrigado.